A CIDA é campeão, morra até morrer, e esse é o jogo a todo lado. ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô É meu amor te matar Canco de inclusão Só vê o grêmio pela televisão Fala, gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fala, Secretadora Tô aqui na rodoviária de Porto Alegre Tô indo agora em diação a Criciúma Porque eu tenho um jogão de bola lá Criciúma e Grêmio pela Série B O time vai pegar fogo Os times já estão se prometendo Vou estar desrotado por Criciúma em alta Acabou de subir para a Série A do Catarinense Grêmio em crise Vai ser um jogão de bola, gurizada Chegamos aqui em Criciúma gurizada e eu quero agradecer a confiança da cerâmica Angel Grês O nosso novo parceiro aqui no canal Uma empresa Criciúma que há mais de 40 anos produz uma diversificada linha de revestimentos cerâmicos Com as mais variadas formas de cor, textura, forma e produz mais de 1,8 milhão de revestimentos por mês Visite o site, siga-me no Instagram e peça na loja mais próxima da sua casa Aqui a rua de entrada da torcida do Grêmio, visitante Já tem aqui um belo número de policial militar Aqui na esquina Dá para ver aqui que eles reservaram todo o espaço para a torcida do Grêmio chegar Já que o jogo hoje está com contornos de rivalidade Rua totalmente dedicada à torcida do Grêmio Lembrando que a direção do Criciúma colocou 1.991 ingressos à disposição da torcida do Grêmio Em alusão à final da Copa do Brasil de 91 Em que o Criciúma bateu o Grêmio, foi campeão Empatou em 0x0 aqui em Deliberto Rilse 1x1 lá no Oímpico, na verdade foi o contrário 1x1 no Oímpico, 0x0 aqui E o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil da Querida A terceira edição da Copa do Brasil Aí o portão 8 Portão do Visitante Por enquanto não tem praticamente ninguém aqui Também são 5 e meia da tarde Mas logo logo está completamente lotado Porque a torcida do Grêmio esgotou os ingressos do Visitante Cássio E aí? Cara, lembra aquele jogo que tu veio comigo contra o Cruzeiro? Não, eu Eu fui lá no Cruzeiro Naquele dia, minha primeira vez aqui no Deliberto Rilse Comprei uma palestra branca do Criciúma Não, hoje a sorte vai virar 1x0 pro Cruzeiro naquele jogo Jogo seguinte, vim com a branca 1x0 o Vasco Estava me xingando já aqui embaixo Que eu era pé frio pra não vir mais e tal Mas olha só Comprei amarelinha Contra o Grêmio E cara, não tem como dar errado hoje 2x1, né? 2x1 é gostoso 2x1, 2x1 2x1 sofrido, sempre melhor Vamos rachar o Grêmio, então Vamos descer, vamos descer, descaro Descer, descaro Vim com o comando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora sim, não tem espaço pra nenhuma viva alma aqui dentro do Heriberto Hills. Dá uma olhada. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 O churrasco, cerveja, que nada do que adotarás Seu fim, perdirei a verdade sobre os clubes do Estado Olha que filha da puta, hoje o dia vai ganhar Olha que filha da puta Não Olha que filha da puta Sou a banda carboeira que não para de apoiar Ele apoia o todo parque, ele apoia o todo momento Sou carboeiro, um sentimento que não vai acabar Olé, 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 olé Eu sou carboeiro, um sentimento que não vai acabar Olé, 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 olé Olé, 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 olé Eu sou carboeiro, sincero Eu sou carboeiro, olé, 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 olé Eu sou carboeiro, olé, olé, olé Olé, 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 olé Olha que filha da puta, hoje o dia vai ganhar Final de jogo 2x0 do Silma Cássio O palpite foi errado, 2x1 Infelizmente o Grêmio não chegou E a gente ficou no 2x0 mesmo Cara, tá 3 pontos agora o Grêmio É, tá complicado E a torcida lá é enlouquecida Vamos ver o que vai acontecer com o Roger agora Cara, que festa O torcedor Cristiano está de parabéns Que festa maravilhosa E, cara, vai ficar mais história Vai ficar mais história Se inscreva no canal, ative as notificações E a amarela, ela fez um sucesso Ela deu sorte E curte aqui também, né? Curte, porque eu recudo recomendar o vídeo para muito mais pessoas Fechou, valeu Grande abraço e até a próxima Tchau